Oi meninos e meninas, tudo bem? Bom, tô aqui de volta. Hoje eu vou falar sobre o exame, tá? Mas nada de tristeza, nada de desânimo, porque eu só quero trazer alegria, tá? É assim, a gente vai fazer, a gente vai combinar uma coisa. Aqui nesse canal, na vida de vocês, levem alegria e felicidade, gente. Não importa o problema que você esteja passando, porque o mais importante é ser feliz. Mesmo você não estando com saúde, agradeça a Deus, ora, mesmo que tenha dia que a gente está desesperado, beleza? Bom, partindo depois disso aí, a gente acabou de ter essa conversinha agora, o que eu quero falar com vocês? Deixa eu pegar aqui o caderno, tá, gente? O nome do exame é Otoneurológico Completo. O que é esse exame? Bom, na verdade, a minha otorrino pediu esse exame porque faz mais ou menos uns dois meses que eu estou com uma tontura absurda. Essa tontura está fazendo assim, está fazendo porque eu só queira dormir. Assim, é horrível, horrível mesmo. Mas eu vou falar para vocês a parte ruim e a parte boa, tá? Está me dando muito desânimo, eu só quero praticamente dormir o tempo inteiro, porque se eu estou acordada, eu passo mal, eu prefiro estar dormindo. Mas não é bem assim, tá, gente? Não façam isso. Como eu falei para vocês que eu estou com tontura, eu fui no otorrino, ela pediu para eu fazer esse exame, eu vou falar para vocês como é esse exame. É o seguinte, esse exame, três dias antes de fazer ele, realizar ele, você não pode tomar nenhum calmante, nenhum antidepressivo, nenhum tipo de chá calmante, nada, tá? Durante três dias. No dia do exame, você tem que ficar três horas em jejum e você tem que ficar também, você não pode ir, você não pode tomar café com leite, tá? Não pode, não pode tomar nenhum tipo de chá no dia do exame, tá? Não pode tomar café com leite, não pode tomar chá e três horas de jejum. Não pode ir com maquiagem e também não pode ir com maquiagem, deixa mais o quê? Não pode ter fumado também, não pode fumar, nem bebida alcoólica. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, e sem lente de contato, tá? Para realizar esse exame. E esse exame, ele consiste em quê? Para eu poder saber se você tem labirintite. Normalmente, é indicado para as pessoas que tem problema no labirinto, tá? Normalmente, os médicos pedem para isso. Foi o meu caso. Como eu falei para vocês, eu estava tonta. Assim, continuo ainda com uma tontura e tal, mas eu tenho certeza, com fé em Deus, que tudo vai se resolver. Fui na médica, ela me passou já o remédio, já me medicou, tá? E ela pediu para poder fazer o exame. E o que acontece? Como é o procedimento do exame? Eu falei para vocês como tem que fazer, né? Antes do exame. E para fazer ele, quando a gente chega lá, você entra numa cabine, ela bota vários sons aqui, bota tipo dois tipos de fone, tá? No ouvido direito, no ouvido esquerdo, para poder medir o quanto você escuta, como é a sua audição, tá? Nessa cabine. Depois disso, ela pede para você sentar numa cadeira, encostar a cabeça, ela coloca várias coisas aqui, como se fosse um exame de coração, sabe? Ela coloca, assim, várias coisas na sua cabeça, pede para você fechar o olho, e nisso, ela coloca um ar aqui. Quem tem o tipo ano perfurado, gente, é muito importante, quando vocês forem realizar esse exame, se lá na clínica que vocês forem fazer, não tiver com ar, tem o amor de Deus, cuidado para não fazerem com água. Porque se fizerem com água, para quem tem o tipo ano perfurado, Jesus, eu não quero nem imaginar a dor que deve ser, tá? Ela coloca esse ar para quê? Para poder fazer com que o labirinto realmente fique mesmo piradão, sabe? Doidão. E através desse exame, ela vai no ouvido direito, no ouvido de esquerda, para saber se você tem a labirintite, tá? E, gente, quando a gente está lá sentado, quando vai colocar o meu tímpano perfurado direito, doeu muito, muito, muito. Eu confesso para vocês que até chorei, tá? Doeu sim, assim, me incomodou bastante. Só que, assim, eu penso o seguinte, quando eu vou realizar o exame, o procedimento, é para eu ficar boa. Não adianta eu ficar morrendo de medo, não querer fazer as coisas. Como é que os médicos vão me ajudar? Eu tenho que fazer o exame, não tenho para onde correr. Eu falei para a médica, eu vou deixar você fazer o exame sim, porque eu preciso, eu quero ficar boa. É isso, eu quero e eu posso consigo. Gente, vamos lá comigo, eu quero e eu posso consigo. Isso aí que você tem que ter em mente. Tudo que os médicos pedem para a gente fazer, é para a gente ficar boa, para a gente tratar o problema. Então, assim, aí ela foi, pediu para eu poder olhar uma luzinha, no meio da luzinha, e volta tipo uma cruz, sabe? Quando você fecha o olho para poder colocar aquele ar aqui dentro, a impressão que dá é que ela está rodando a sua cadeira como se tivesse um parque de diversões. É uma loucura, gente. É uma loucura, sim. Mas dá para fazer de boa. Já fiz exames muito piores, e vocês sabem disso. É super de boa. É assim, porque eu tenho para falar com esses exames sobre isso. E eu realmente resolvi fazer por causa dessas tonturas, tá? Que não está passando, está horrível. Se vocês estiverem passando por isso, com essa tontura que vocês acham que pode ser laberintite, ou se vocês estiverem com laberintite, eu vou falar por experiência, tá? Eu fiquei em alguns dias bem tristinha, bem desanimada para me arrumar. Eu não conseguia trabalhar. Eu não conseguia ter minha rotina normal no trabalho, na minha casa, assim, para me arrumar. Eu não tinha ânimo. Eu pegava a primeira roupa que estava na frente e me arrumava. Então, assim, estava bem difícil. O que eu pensei? Eu pensei o seguinte, Deus continua me amando. Ele me ama. Eu sei que Ele nos ama acima de tudo, tá? Primeiro lugar que você tem que pensar nisso. Se você crer em Deus, você já logo pensa. Ele te ama, tá? Ele te ama. Você tem que pensar nisso. A segunda coisa que você tem que pensar é assim, você está tratando, então você precisa ter paciência. Eu sei que a palavra paciência é horrível, mas a gente precisa ter paciência e confiar nos médicos, e orar, conversar com Deus, rezar para Deus, tá? Porque, assim, eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Não deixem de se abater, não fiquem tristes, não se joguem para você não entrar numa depressão porque aí não vai ser legal, tá? É muito difícil uma pessoa quando está em estado depressivo e é uma coisa muito séria, muito mais séria. Eu sei que com a labirintite a gente fica desanimado, a gente fica tonto, mas, assim, o que eu posso dizer para vocês é isso. Não se abatem, não desanimem, porque Deus está com a gente e eu também estou com vocês, tá, gente? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida quanto a esse exame, não deixem de me escrever, é um exame super simples, mas extremamente eficaz. Eu espero que vocês tenham gostado. Ei, vem aqui, que eu estou falando com você ainda. Não deixem de se inscrever quem não é inscrito, não deixem de curtir o vídeo e divulgar para as amigas e para os amigos, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus, tchau! Oi, meninos e meninas, estou de volta! Ei!